De volta com o nosso Vida Melhor e agora a gente vai falar de um assunto muito, muito sério. Aliás, esse pedido por muitos telespectadores. A gente vai falar sobre a nossa memória. Talvez você já tenha passado ou esteja passando constantemente pela situação em que você tenta desesperadamente encontrar a chave, a bolsa, o batom, um documento e não vem. E não sabe. Sensação ruim, né? Eu sinto até angústia quando minha memória falta. Esses lapsos de memória tendem a aumentar com a idade. Mas, vamos lá, com calma. Existem momentos mais complicados, mas existem maneiras de exercitar o cérebro e fazer com que ele trabalhe bem. Para falar sobre esse assunto, eu recebo ele, que é especializado em radiocirurgia, neurocirurgia funcional pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Co-criador de 11 aplicativos médicos, destaque para o de dor de cabeça e para o de epilepsia. Ele é autor de três livros. Doutor Júlio Pereira, seja muito bem-vindo. Uma alegria te receber. Obrigada por trazer esse assunto tão importante. Senta aqui pertinho de mim. Nosso WhatsApp, à sua disposição, viu? No 11 9 50 45 18 40. Pode mandar a pergunta. Já, já, o doutor Júlio responde. Memória. Você lembra do que você almoçou ontem? Acho que eu lembro. Mas esse é um tema muito importante, né? Eu gosto de começar o tema, porque a maioria das pessoas fica preocupada pensando, será que eu tenho alguma doença? E quando a gente fala das causas de falta de memória, né? O problema da memória, as pessoas geralmente não sabem o que podem causar. E o mais importante, Cláudia, é o estresse. O estresse e a ansiedade lideram como principal causa de queixa de falta de memória do paciente. A segunda causa, a depressão. Lembrando que essas duas causas, eu sei que é bem abordado no seu programa sobre isso. No Brasil, o Brasil é um dos líderes mundiais de incidência, por mais que a gente diga que o brasileiro é o povo alegre e tudo isso, a ansiedade, a média da população em estresse é quase 9% da população, tem sintomas de ansiedade e de estresse. E na depressão, 6%. Ou seja, são as duas causas mais importantes da pessoa reclamar da memória. A terceira causa é falta de atenção. Às vezes a pessoa está fazendo outras coisas ao mesmo tempo. É bem comum isso, né? Alguém te fala em formação. Para as mulheres, acho que principalmente, né? Perfeito. São multitarefas, né? A mulher faz muita coisa ao mesmo tempo, então é uma queixa. E a quarta, que é o que mais todo mundo se preocupa, que vem, né? A doença de Alzheimer, as causas de demência vascular, né? A pessoa teve AVC e começa a perder a memória. E a quinta mais rara, que é o que eu lido como neurocirurgião, que são as hidrocefalias crônicas e as outras doenças neurocirúrgicas que podem afetar a memória. Então, essas cinco causas mais importantes dão ideia pra gente que o que pode ser quando alguém queixa da memória. Então, você já pensa aí nas cinco possibilidades. É claro que na hora que a gente pensa nas cinco, a gente já descarta algumas, né? Cada caso é um caso. Mas a gente precisa olhar cada uma delas com bastante atenção. Então, se, por exemplo, a sua provável causa é a primeira questão que está ligada ao estresse, à ansiedade, tem que diminuir o ritmo. Perfeito. Isso é bem importante, porque, assim, geralmente, as pessoas tentam identificar a doença dela e procuram especialista. Eu sou neurocirurgião e eu recebo uma quantidade enorme de pessoas que acham que estão com tumor cerebral. E quando você vai ver a causa inicial, às vezes, paciente jovem, são problemas mais simples. Ele não tem um médico que acompanha ele, um médico da família, né? E não faz essa triagem. Então, ele pensa no mais grave, no mais raro e esquece do mais comum. E, geralmente, a gente sabe, nessa vida moderna, ainda mais de São Paulo, né? Nessa correria, a ansiedade e o estresse, sem dúvida, é o que mais lidera. Tem pacientes que vão no pronto-socorro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Se a gente não lida com estresse, com ansiedade, a coisa pode complicar em termos de memória? Sem dúvida nenhuma. Para você ter ideia, tem um quadro que a gente chama, que não é incomum, que a gente chama amnésia global transitória. Eu brinco até com os pacientes que falam que é quase o control-out-del do computador, né? Eu gosto de comparar o funcionamento da memória com do computador. Então, a pessoa tem um apagão. Então, o estresse é tão grande. Provavelmente, a gente conhece algumas pessoas, né? Que a gente fala, ah, cadê fulano? Ela ficou estafada, né? Teve... E quando a gente vai ver isso, o trabalho dele estava tão intenso, o cérebro dele não descansava, que chega uma hora que ele, sem dúvida, fica estafado. É bem comum. Até no meio da mídia, né? De vocês, às vezes, sabem, né? Eu tenho até uma colega de trabalho, amiga de outros empregos, que teve agora, vai sair na capa da Veja, síndrome de burnout, né? Isso. Foi um excesso de trabalho. Ela teve um apagão sério. Então, é interessante. Eu tive um apagão. As pessoas até ainda me perguntam, né? Cláudio, o que aconteceu? Aquele dia que você apagou aqui no ar. Mas o meu apagão, gente, eu já expliquei. Não tem nada a ver com cansaço, nem com síndrome de burnout, nada disso. Eu tomei um medicamento errado. Foi prescrito uma dosagem errada por erro de digitação. Ou faço de atenção. Cada um tem, tira a conclusão que quiser. Eu também não tenho conclusão nenhuma tirada ainda. Mas o que era pra ter sido escrito em 3MCG foi escrito 3MG. Com isso, mil vezes mais e me levou pra um quadro aí péssimo, né? Mas essa Deus eu tô vindo. Isso, e esse seu comentário é muito importante, porque assim, medicação é das causas. Então, o Brasil, né? Já que a gente tá falando, tá vivendo aqui, a realidade do Brasil, a gente já tem uma estatística. É o segundo maior consumidor dessas medicações pra dormir, né? Então, geralmente, uma tia toma e passa pro sobrinho e pro filho. Que também não foi o meu caso, não. Não era medicação pra dormir. Era remédio, controle da tireoide. Mas qualquer errinho é sério. Perfeito. E pode ser fatal, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Mas você falou de medicação pra dormir. Quem toma remédio pra dormir tem problema de memória? Pode acontecer. É curioso. O brasileiro, apesar de... Eu falei da estatística, da gente, de ansiedade, apesar de não ser tão minha área, né? Mas o brasileiro é muito prático na resolução do problema. Ele quer uma solução rápida. Como eu sou cirurgião, aí lido com coluna, não é incomum a pessoa chegar querendo uma cirurgia, querendo remédio e às vezes você explica, que é o nosso tema, né? Sobre memória, sobre as estratégias. Falando o que deve ser feito e a pessoa às vezes fica resistente. Porque é mais fácil na cabeça tomar um remédio do que fazer o que deve ser feito, né? Perfeito. Voltando só um pouquinho pro ponto do estresse e da ansiedade, que você disse que é um problema que pode afetar a memória. A gente lida com estresse e ansiedade de que forma? Qual que é a indicação dos médicos? Excelente. Primeiro é saber qual o fator causador. Então, por exemplo, eu sou neurocirurgião. Então, eu opero um paciente, não é incomum, às vezes, no retorno, ele ficar preocupado. Tu falou, será que foi alguma coisa da cirurgia? Eu não tô achando minha memória que tá tão bem. E quando você vai conversar com ele, você vê tanta informação que ele tá tendo, né? Descobriu um tumor, às vezes precisa de uma quimioterapia, precisa de rádio. A pressão tá tão grande, né? Que é difícil dele resistir. Isso é uma situação específica. O mais comum são coisas do dia a dia. Então, às vezes, a pessoa tem uma atividade que está consumido tanto ela, e ela não tira o tempo dela de descanso. Então, de um modo geral, você tem que ir pra causa do problema. E é bem simples. E quando você explica, essa pessoa, já sei o que é. Então, às vezes, é um problema familiar, é um estresse, às vezes, nem no trabalho, né? Às vezes, é no trabalho. Às vezes, é a falta do descanso e a pessoa, o corpo, ela não nota, né? Porque se acostumou com aquilo. E, às vezes, você tá estressado por estresse. Não tem isso. Eu tive uma fase assim, tô estressada porque eu tô ansiosa. Aí, eu fico mais ansiosa, tô estressada porque eu tô estressada. E calma também. Eu sempre falo isso. A vida, ela tem problemas. Normal onde a gente tá mais ansioso, normal onde a gente tá mais estressado. Só que não deixa isso virar um monstro, porque aí toma um tamanho, uma dimensão, que depois a gente não dá conta e adoece. Então, ok, hoje eu tô mais estressada. Sabe o que vai passar também, né? A gente também dá tempo ao tempo. Isso é importante. A segunda causa. Isso. A segunda causa é a depressão. Esse é um dos problemas que a gente, brasileiro principalmente, né? Foi acostumado a não falar dele. Porque parece que é preguiça, é mal vontade, ó, tá reclamando de quê, né? Mas é uma doença. Ela tem um fundo neuropsíquico. Então, tem pessoas que nascem com a tendência que os problemas, é como a gente sempre fala, com embotamento, né? Da visão. Os problemas que, às vezes, pra você, você resolve de forma simples, aquela pessoa não encontra a saída. Então, a gente vê as altas taxas de suicídio que se tem, né? E, às vezes, o paciente não procura ajuda médica. Porque ele fala assim, ó, a família que tá ao redor fala, mas por que ele tá assim, tão pra baixo, né? E não encontra a causa. Então, eu sempre falo, né? Tem as resoluções espirituais que a gente acredita, mas tem o auxílio médico também. Então, é importante. Quem nota que tá fugindo ao normal, e, às vezes, a memória é o principal fator, porque alguém fala, ó, eu falei com ele, ele tinha que fazer isso, ele esqueceu o trabalho, esqueceu o horário de acordar. Aí, às vezes, isso é sinalizado que tá estranho, tem que procurar uma assistência médica, que vai fazer toda essa avaliação. E a gente convive, né, dentro de casa com irmão, com parente, às vezes, até se culpam quem não percebe, né, que alguém tá deprimido. Mas, por isso, como a gente convive no dia a dia, a gente se acostuma, e, às vezes, os pequenos sinais não são observados. Tem que observar. Eu já ouvi aqui de alguns médicos que, na fase da maturidade, as pessoas mais velhas, elas têm uma tendência maior à depressão. E, ao mesmo tempo, a gente também fica com o achismo de que as pessoas mais velhas têm uma propensão à esquecimento, à falha de memória. E aí, a gente, às vezes, mistura um pouco as coisas, né? Isso. Mesmo que seja normal as pessoas, ao envelhecerem, terem mais propensão à depressão, tem que ser cuidado, tem que tratar. Excelente pergunta. Eu falo que a gente é ser biológico, né? Então, o ser biológico, ele envelhece. E algumas capacidades deles vão reduzir. A memória é uma coisa muito clássica. A gente tem aquele boom na adolescência e na juventude. Depois dos 40, 50 anos, nossa capacidade começa a diminuir. Isso é um fato. Isso não implica que a pessoa vai piorar. Eu gosto de dar exemplo do corpo e do músculo, né? Tem pessoas que, mesmo a idade chegando, elas ficam bem fisicamente, porque exercitaram muito bem. A memória é a mesma coisa. Às vezes, você vê pessoas com 60, 70 anos, com a capacidade incrível de memória, mas porque ele exercitou. Então, eu gosto de comparar o cérebro com o músculo. Então, quanto mais você exercita, melhor você fica. E você falou da terceira idade, a gente fala que o que é que acontece? Há uma mudança no ritmo de vida, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Então, às vezes, a pessoa tem uma alta capacidade laboral a vida inteira e chega numa determinada e se aposenta. E os pacientes até brincam no consultório. O sonho virou pesadelo, né? Porque ele acha que se aposentou, vai ter uma vida tranquila, mas ele deixa de estimular o cérebro, né? Ninguém aguenta ficar em casa olhando para o teto ou sem ter uma atividade e começa a notar essa piora na capacidade dele de memória. E, gente, isso é tão sério. Eu nunca achei que fosse tão sério. Até eu conheci agora o caso de um senhor. Olha isso, que foi exatamente o que você contou. Trabalhou a vida inteira, se aposentou e se fechou. E se fechou de tal modo que ele achou que estava cuidando da memória dele só na palavra cruzada. Passava o dia fazendo a palavra cruzada. Sabe o que aconteceu com ele? Eu nunca tinha ouvido falar uma coisa dessa. Ele desaprendeu a falar. Ele agora está fazendo fono e ela está ensinando ele a falar novamente, porque ele está falando com dificuldade, porque ele parou de conversar. Olha que coisa séria que é. O cérebro é incrível. Eu sempre falo que assim, existem conexões. Então, a memória, o que seria? É a capacidade de se adquirir uma informação, de você armazenar e utilizar ela. Então, se a gente está falando dessas doenças, se a pessoa não está armazenando informação, e é bem curioso que a gente deu o exemplo do brasileiro. O brasileiro é muito prático. Então, ele quer o que é o exercício bom para a memória. Não tem um exercício único. Quem procurar e te disser não está falando a verdade. Porque é uma série de capacidades que, no dia a dia do ser humano, você melhora a sua memória. Leitura é uma delas. Você está reconhecendo as palavras. Você está buscando o significado daquelas palavras. Assistir um filme, uma música, uma parte cultural. Então, todas essas são capacidades. Obviamente, a palavra cruzada é um que eu até estimulo os pacientes a fazerem. Mas não é bom que o homem viva só, né, gente? Sem dúvida. Por favor, minha amiga, minha amiga. Não pode ficar assim. Mas eu estou te vendo, Cláudia. Não estou me sentindo sozinha. Não estou sozinha. Está assim. Abre espaço. Convida a vizinha para ir comer um bolinho na tua casa, um café. Não quer fazer em casa. Sai na rua. Puxa papo. Sabe? Se dê a chance de se relacionar. Até na Bíblia fala, não é bom que o homem viva só. E eu acho que ali não se refere só ao relacionamento a dois de casal. Porque você está viúva. Está viúvo. Está sozinho. Não fique só. Tem que conversar. Ah, mas meus filhos não me ligam. Ah, eles estão longe. Faça conexões novas. Enquanto há vida, há esperança. Você não pode se trancar aí no seu quadrado. Doutora, eu vou voltar em dois minutos. Porque eu vou dar tempo também das pessoas mandarem as perguntas. E a gente volta para que você possa responder. Está bom? Segura aí. Vem comigo. Eu gosto muito, muito, muito desse assunto. E eu quero muito que você esteja atenta aí. Porque a gente tem a possibilidade de viver melhor. Não adianta a gente viver muito se a gente não viver com qualidade de vida. Não é verdade? A gente tem que se respeitar. A gente tem que se olhar. A gente tem que se levar a sério. Agora eu volto com o doutor Júlio Pereira. O WhatsApp na mão. E aí vem as perguntas à turma em casa, né? E o pessoal pergunta bastante. Mas eu fico pensando assim, quando a tua paciente chega lá no consultório, qual é a maior queixa dela em relação à memória? Como é que ela percebe isso? Qual que é a situação? Perfeito. Como eu sou neurocirurgião, eu lido muito paciente com quadro de dor de cabeça, né? As outras doenças e problemas na coluna também. Paciente pós-operatório. De um modo geral, o principal fator que eles reclamam é que minha memória não está igual. Então eu costumo até dar uma dica, eu falo com a família, quando a família nota e o paciente não nota, isso geralmente são causas secundárias mais graves. Quando o próprio paciente nota, às vezes a gente vê essas outras causas, né? O estresse, a ansiedade. Então como eu lido com doenças muito graves, de um modo geral, só no momento do diagnóstico, isso já gera um estresse e uma ansiedade muito grande na pessoa. Então sem dúvida, você me pergunta, Júlio, quais são as principais queixas que você vê no seu consultório? Sendo neurocirurgião, uma delas é a memória. Então geralmente a pessoa fala assim, as coisas do dia a dia eu estou esquecendo, não estou lembrando. Tá, mas agora quando a própria pessoa percebe que ela não está lembrando, é menos mal. Isso. Quando é o... A família, o parente. Aí é mais complicado. Aí geralmente são causas mais sérias. Bom da gente também saber isso, hein? Primeira pergunta vem da Marineusa. Ah, um beijo, Marineusa, de Viamão. Conheço a Marineusa, já estive lá. Bom, samaritano, um beijo pra todos vocês, viu? Moram no meu coração. Ela pergunta assim, os alimentos também auxiliam na memória? Quais? Excelente pergunta. A gente fala que assim, o cérebro é como um todo, a gente divide pra facilitar, né? Você pega o seu programa, vai falar do coração, depois do cérebro. Então assim, todos os alimentos e todos os hábitos de vida que se fala que faz bem pro coração e pro corpo, vai servir também pro cérebro e pra memória. Então a dieta balanceada, rica em frutas e fibras, tudo isso faz o quê? Que nosso sangue chegue bem ao cérebro, não tenha obstrução, não tenha estenose, da mesma forma que o coração, a gente tem infarto, quando a placa de gordura fecha, a mesma coisa acontece no cérebro. Agora, um alimento específico, que é o que geralmente as pessoas querem, isso não tem evidência científica na literatura, dizer, tal alimento você tomando vai reduzir. O melhor é, coma direitinho, coma comida de verdade, coma colorido, coma com consciência, comida é combustível. A gente pensa muitas vezes que comida é fonte de prazer. Dá prazer, mas não é a nossa principal fonte de prazer, existem outras coisas boas na vida. Próxima pergunta. Por que no climatério a mente parece pesada e é maior o esquecimento? Adorei sua pergunta, Sônia, de São Paulo. Excelente pergunta. O que que acontece? O corpo da mulher e do homem, eu até brinco que é quase duas espécies, né? Se a gente for ver que a mulher vive quase 5, 10 anos a mais que o homem, a gente imagina como é diferente, né? O homem e a mulher. Mas uma das coisas que muda muito na fase hormonal é a questão do estrógeno. O estrógeno hoje já está sendo provado que ele é protetor de uma série de coisas, até doença cardiovascular. Então o corpo da mulher, ele tem um período que geralmente esses hormônios modificam e aí a conversa com o ginecologista vai ser essencial, pra ver quando vai precisar a reposição ou não. Mas sem dúvida, o processo de envelhecimento, que aí vem incluir o climatério, sem dúvida é uma perda, é uma piora da memória. Então você tem que ter estratégias pra justamente essa memória se manter, pra não piorar. Tá joia. O Luciano, ele é de Tupaciguara, Minas Gerais, ele quer saber se os games exercitam o cérebro. Sem dúvida. Eu sempre falo que esse mundo digital foi muito criticado, né? Por exemplo, a gente não grava quase telefone de ninguém, né? Então é importante. Sem dúvida, isso vai prejudicar uma área, né? Porque antigamente você exercitava o tempo inteiro, né? Alguém dava o número, você gravava, né? Até anotar. Hoje em dia você faz tudo no celular. Por outro lado, libera a memória pras outras habilidades. Então quando criticam o celular, eu falo que tem um mundo ali dentro, né? Então sem dúvida, outro tipo de memória, a gente diz que a memória, a conectividade hoje, a multitarefa dos jovens e tudo, elas estão muito maiores do que foi na nossa época de aprendizado, né? Então eles têm uma capacidade, que eu brinco com uma capacidade até bem feminina, né? De se conectar em várias coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Mas essa coisa do videogame, da meninada no videogame, isso ajuda, não atrapalha? Isso ajuda. Inclusive tem muitos jogos que são aqueles direcionados de RPG, né? Que eles têm uma série de tarefas que ele tem que ter sido feito a memorização prévia. Então ela pode ajudar sim. Ok. Pessoal do Vida Melhor, Claudinha, doutor Júlio, gostaria de saber qual é o profissional que detecta síndrome do pensamento acelerado. É o neuro, o clínico ou o psiquiatra? Ela pode afetar a memória? Muito obrigada, Gabriela de Campinas, que pergunta. Sempre o pontapé inicial vai ser o seu médico da família, o médico que te acompanha, o clínico geral. Porque ele vai te conhecer e aí vai identificar. Na grande maioria das vezes, as doenças neuropsíquicas, o psiquiatra que cuida. Então a gente falou da depressão, né? Do estresse, do transtorno do pânico, vão ser mais direcionados ao psiquiatra. A joia. Carmen de Taubatela, falou aí, gente linda, tenho muito poucas lembranças da minha infância, até uns 12 anos. Isso é normal? Eu perdi minha mãe com 15 anos e quase não me lembro dela. Eu acho tão estranho. Isso, excelente pergunta. A memória, né? A gente já foi falando dela, mas não diferenciou os tipos, né? Tem vários tipos de memória. Tem a memória do curto prazo, que é o que todo mundo incomoda mais, né? A chave, onde eu coloquei aquilo e ter a memória, que é o que ela tá perguntando, do longo prazo. Que ela fica fixada com muitos fatores emocionais. Então vou dar um exemplo, né? Se a gente perguntar, como foi seu casamento? Sua filha quando era pequena? Às vezes um cheiro traz a lembrança, às vezes uma música traz a lembrança. E às vezes tem pacientes que têm traumas tão fortes que prejudicam a memória. Então, sem dúvida nenhuma, né? Você vê que ela tá reclamando da memória, mas ela quase identifica o que pode causar, né? Ela perdeu a mãe, né? Aquela fase com a mãe, ela não... Pode acontecer, sim. É interessante que parece que quando a gente quer lembrar, aí parece que a memória fica mais travada ainda, né? É. E o trauma é tão curioso, por exemplo, sou neurocirurgião. Então, às vezes os pacientes ficam ansiosos, porque eles falam, Júlio, eu lembro do procedimento, mas eu às vezes fico com vagas lembranças. Eu falo assim, às vezes o estresse é tão grande que é quase protetor pra gente, né? Porque foi uma fase, às vezes, né? De uma cirurgia. Mas você diz uma cirurgia, mas numa cirurgia a gente também tem anestesia, aquele clima de hospital, tomo sedativo, né? Mas muitas vezes o paciente já não está sob efeito, ele fica com a memória um pouco prejudicada, porque o estresse é tão grande, eu até brinco que falo que é quase protetor, né? É uma forma da gente proteger daquele ambiente. E o TI é muito comum isso. Olha, a próxima pergunta é da Débora, de Bragança Paulista. Amo o programa de vocês, gostaria de saber, quando eu estou bem humorada, tudo flui, vai bem na memória, e perceber que viver positivamente faz bem. Será isso mesmo? Abraços, Cláudio, a toda a equipe. Obrigada, Débora. Excelente pergunta. O que é que acontece? Até quando a gente fala de estratégia de memorização, né? Uma das coisas que a gente sabe é que quanto maior o vínculo emocional com uma coisa, fixa melhor a memória. Então, tanto que quando a gente vê todos para concurso, para essas coisas, há muita estratégia disso, né? Se é um vínculo emocional, principalmente os vínculos positivos, nossa memorização é melhor. E é curioso, eu não sei você, mas tem gente que grava o nome das pessoas de forma incrível, né? E quando você vai perguntar, geralmente ele liga a pessoa a um sentimento, a uma característica, para justamente com essa estratégia ajudar a memorização. Olha lá, tem professores que ensinam com música. É muito legal, né? Eles ensinam com música, tocam violão e fazem uma musiquinha sobre aquele assunto. Também é bacana. E a turma fica toda alegre e acaba aprendendo mais. A Fernanda de Canoas, no Rio Grande do Sul. Cláudia, eu amo o programa Vida Melhor. Você faz a minha vida melhor. Obrigada. Olha, ela é professora. Ela diz, sou professora e no dia a dia, trabalhando o dia todo, me deparo com a falta de memória para as tarefas com prazos mais longos. Eu esqueço e algumas coisas só me lembro após um feriado prolongado, pois às vezes parece que é tanta coisa para fazer que não consigo lembrar de tudo. Achei que fosse falta de vitamina B. É, excelente pergunta. Existem algumas causas biológicas. A vitamina B12 pode causar falta de memória. E B9 também. A falta de vitamina B12? B12, isso. Isso é um problema que relativamente ressurgiu, porque muitas vezes o paciente que é vegano e não utiliza de carne, tem algumas vitaminas, não que isso seja problemático, mas ele tem que acompanhar. Porque às vezes pode ter uma deficiência dessa vitamina, que é só encontrada na carne de animal e às vezes ele precisa repor. Então, essa pergunta dela é bem atual, porque tem tido um debate sobre isso, principalmente os nutricionistas que lidam com pessoas que não comem nada de carne, porque muitas delas precisam repor. E é verdade essa pergunta e está excelente. A alteração de vitamina, principalmente B12 e B9, pode sim afetar a memória. Ela vai acompanhar direitinho. Eu citei mais B12 porque a B9 tem nos alimentos que a pessoa vegetariana vai se alimentar e não vai ter problema. Mas B12 não, em contrário. Perfeito. Agora, assim, para a gente fechar e ajudar quem está em casa, né? A Lilian, ela é Lilian Sano, de Belo Horizonte. Ela faz uma pergunta que é bem geral para todo mundo, hein? Como detectar os lapsos de memória que requerem ajuda profissional, principalmente após os 70 anos? Isso. Excelente pergunta. Eu falo o seguinte, você identificou um problema ou sua família, procure o médico. Não precisa procurar o psiquiatra, nem o neurologista, muito menos o neurocirurgião. Procure o seu médico de referência porque ele vai avaliar. É bem... a gente está... eu estou falando estatisticamente, né? Que a maioria das causas são estresse e depressão, mas às vezes, e cada pessoa é de um jeito, tem pessoas que escondem os sintomas. Então, às vezes, não é incomum no consultório do neurocirurgião encontrar um paciente com o tumor avançado e quando você vai conversando a sintomatologia, ele escondeu da família. Então, eu falo, quando o familiar notar ou o paciente notar que parece um problema que está preocupando, é melhor ele procurar algum clínico geral mesmo que vai conversar, ele vai identificar, vai fazer uma triagem. Se for algo mais importante, ele vai pedir o exame de imagem, vai encaminhar para o especialista. Mas não deixa um problema aí te consumindo, né? A gente citou a depressão, que é um caso emblemático mesmo. Tem pacientes que, às vezes, chegam no consultório da gente, neurocirurgião, preocupado com o tumor. Às vezes, quando você retira a família e conversa, o paciente tem ideação suicida. Então, ele não tem com quem falar, porque é uma coisa difícil da pessoa se abrir, né? Quando ele está na frente de um profissional que tem um segredo, que tem tudo, ele fala. Porque ele tem medo de falar com o familiar e todo mundo tirar a liberdade dele, não vai conversar com o colega do trabalho, né? Então, assim, identificou o problema, procure o clínico geral. Ele triou, precisa de um especialista, porque, assim, não é incomum. A gente está falando de 6% da população, depressão no Brasil, né? E quando a gente fala ansiedade e estresse, quase 9%. E o tumor? Isso. O tumor são doenças mais raras. Raras, né? Mas na terceira idade, isso acontece com maior frequência. Então, mas mesmo assim, numa incidência pequena, perto da depressão, perto do estresse, né? Então, é bom a gente pensar e procurar sempre um médico, claro. Mas não encanar, assim, ai, eu estou com um tumor no cérebro. Isso. Calma, vai com calma. Mas busque um médico sempre. E tenta manter um estilo de vida mais tranquilo, mais saudável, porque você merece. Doutor Júlio Pereira, muito obrigada. Ele está no Neurocirurgia BR, é um canal no YouTube, Neurocirurgia BR. E o telefone é 119-9503-8838. Entre em contato se você precisar bater um papo, precisa de um neurocirurgião, converse com ele, que tem tanta experiência nessa área. Até a próxima. Estou te aguardando, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigada.